A Maria Helena entrou na loja atraída pelos cartazes da Black Friday e comprou. Eu entrei para comprar um secador e acabei comprando, porque realmente a promoção está bacana, o preço está legal e eu economizei exatamente 40 reais. O gerente regional da rede de lojas explica que os preços do dia 27 já estão valendo há uma semana. Ele já notou o crescimento nas vendas. Em relação a semana passada a gente já está com um crescimento de 10% em relação da semana. Por quê? Porque a gente antecipou as ofertas da semana do Black. Então a gente, a partir de segunda-feira, a gente já começou fazendo essa ação que realmente ia estar, se fosse comparando, fazendo na mesma modalidade do ano passado, ia ser só na semana do Black. Só que por conta da pandemia a gente conseguiu antecipar. Mas a expectativa até a última sexta-feira do mês é de um número três vezes maior. Acredito que, querendo ou não, a gente tem uma demanda reprimida. As pessoas esperam essa data, essa data do Black é a melhor data do ano. Então a expectativa nossa é de crescer no mínimo 30% em relação ao ano passado. Muitos empresários pretendem recuperar agora as perdas do comércio que ficou fechado no começo do ano. O Cristiano diz que os mesmos preços do dia a dia da Black Friday já estão na loja desde o começo do mês. Uma estratégia para atender mais gente sem tumulto. Devido à pandemia a gente está antecipando essas promoções e os clientes estão vindo buscar essas promoções. Estão tendo muita procura já, buscando antecipar essas vendas da Black Friday. O intuito nosso é esse. E essa estratégia realmente parece que deu certo nesta loja. A gente pode observar várias pessoas em busca de promoções. E os produtos mais procurados têm a ver com a nova realidade trazida pela pandemia. São notebooks para o trabalho em casa, celulares e para diversão, televisores e também jogos. O presidente do Cinde Lojas orienta o comerciante a fazer promoções de verdade para conquistar o cliente. É a maneira que ele tem de encantar o seu cliente. É com o que? É falando a verdade e colocando o preço que realmente é justo. E que o consumidor vai ficar satisfeito e vai fidelizá-lo em sua loja. A Guarda Civil Metropolitana já planejou um reforço na fiscalização para evitar aglomerações durante a Black Friday. O objetivo é que possamos diminuir as aglomerações e fazer também com que a sociedade tenha consciência para evitar a transmissão da Covid-19. Se não der para comprar com antecedência, pesquise bastante para não aglomerar. Liga antes para saber como estão os produtos que te interessam comprar. Vê o preço de hoje para saber quanto é que está com relação ao Black Friday. E na época do Black Friday nós orientamos o seguinte. Evitem, vão às lojas mais cedo ou vão no período mais tarde. procuram aqueles horários onde não tem muito movimento para não haver aglomerações, para que nós possamos continuar com as nossas lojas abertas. Maria Helena continua com as pesquisas. Afinal, tem mais compras para fazer. Eu quero comprar uma TV e um refrigerador novo. Eu quero comprar uma TV e um refrigerador novo. Eu quero comprar uma TV e um refrigerador novo. O que é isso?